Estrela, estrela, como ser assim, tão só, tão só e nunca sofrer? Brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar, deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação estás, estás sob o mar das mãos. E vais e vês como um lampeão ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Melhor, melhor é poder gozar da paz, da paz e prazer daqui. Eu canto, eu canto pra poder te ver no céu, lá no céu, como um babão. Eu canto, eu canto pra poder te ver no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu. Estrela, estrela, como ser assim, tão só, tão só e nunca sofrer? E se eu for, eu canto pra poder te ver no céu, lá no céu, lá no céu. Obrigado.